E nós vamos entrar neste momento, dar continuidade às nossas emoções, para ouvirmos a nossa deputada federal Daniela Duvaguinho, a mais votada do estado, a mais querida do estado, fazer o que pensa, a respeito do estado. E com vocês, a melhor reputada federal do Brasil, da Guerreira Duvaguinho! Bateu o coração em 44,12, o Rio de Janeiro é 44,12. Bateu o coração, chega na cima da frente, Eu me sinto, 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 eu me sinto. Daniela Duvaguinho é 44,12, o Rio de Janeiro é 44,12. O que dizer nesta noite memorável, gente? Boa noite! Eu não preciso dizer que eu amo vocês, né? Já tá nítido, nítido. De verdade, a gratidão sempre esteve no meu coração. E esse momento, pra mim, é muito importante. Nós resistimos, nós chegamos até aqui, com essa vitória linda. A disputa foi muito grande. Pessoas grandes também disputaram. Mas chegar, ser a primeira do estado, é porque eu tenho um acesso. O que eu tenho não é um time, não. É uma seleção. Pessoas guerreiras que não mediram esforços pra estar comigo nas ruas. Eu quero agradecer, da melhor forma que vocês possam imaginar, Toda essa dedicação. Porque se eu cheguei aqui, primeiramente foi Deus. Ele permitiu toda a honra, toda a glória ser levada pra Ele. Porque é Ele que me escolheu em 2018, E que autorizou, lá em 2018, Mais de 136 mil pessoas votaram na Daniela. E passaram-se 4 anos. E encarei mais a seleção. E cheguei juntamente com vocês, Porque a vitória é a minha, a vitória é nossa. Mais de 213 mil votos. Mais de 213 mil pessoas. Bento, falando isso, já fechou a luna, Bento? Já fechou? A gente fechou? A gente também fechou a luna. Mas eu já conquistei o primeiro lugar pra mim. Mas só de ser reeleita, pra mim sempre, Eu sempre vou estar agradecendo a Deus por tudo. Quero agradecer esse grande nome que dá a minha vida. Porque é baixinho, mas é um cabra macho, Resistente, ousado. Por isso, Ele se tornou O melhor prefeito do Brasil. Uma grande referência que eu tenho orgulho muito grande. Muito grande, meu amor. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Por toda a sua dedicação. Por apostar na Daniela Vaguim. Por falar pra minha galera, Vai, vai de você é capaz. É uma vida. É uma vida. É uma grande vida. É uma grande vida. São 27 anos de história. E eu nunca imaginava estar onde eu estou hoje. E eu tenho uma base. Eu tenho família. Eu tenho uma base. Eu tenho uma base. Aqui está a minha base. E vocês passaram a ser tão bem, meu amigo. E quando eu preciso, São vocês que também estão ao meu lado. E esses 45 dias, Vocês, Estiram a camisa da Daniela. Vocês vão largar a Daniela Vaguim. Ontem, Foi um dia extraordinário pra todos nós. Foi uma chuva que lavou a alma. A gente caminhou mais de quase 18 anos. Mas foi algo assim extraordinário. Foi lindo. E as pessoas, Quando estavam Dentro dos bares, Restaurantes, Saíam Até a torta, Vibrando. Estou contigo, Daniela. É amanhã. Fica tranquila que a vitória é sua. Isso não tem preço. Não tem preço. Vou carregar Essa emoção No resto da minha vida. Porque Eu entendo que a política é missão. E se eu estou aqui Nesse cargo Que vocês me escolheram, Eu vou honrar cada voto em seguir. Se a Daniela Vaguim Fez em 4 anos E vocês ficaram satisfeitos. E não se decepcionaram, Com certeza. Que mais esses 4 anos Eu vou fazer muito mais. Muito mais. Eu vou estar legal No ano de Péu Corrocho Mais uma vez. Eu sei Da minha responsabilidade Seu Carlos Anjos Que eu sou A deputada do Estado do Rio de Janeiro. Das 92 cidades. Eu recebi votos Nas 92 cidades. Mas O povo do Estado do Rio de Janeiro Sabe Do nome Para o governo do Rio de Janeiro. E vocês tem uma representatividade. Abrava tem nome É Gabriela Vaguim. Estou chegando pro Congresso. É Gabriela Vaguim. Muitos até podem não entender Mas o Deus Que eu sirvo não dorme E ele sabe todas as coisas Ele sabe porque ele escolheu E porque escolheu ser quem Ele sabe Eu não estou falando aqui de religião Porque vocês sabem que eu respeito cada um de vocês Eu não sou intolerante religiosa Não tem tolerância comigo Respeito cada um Cada Bolsonaro tem respeito Mas eu preciso falar isso Eu posso me pergenciar Porque Deus que me pegou assim Vai Vai que o restante é preparado Eu agradecer a minha equipe Eu agradecer O nome do Bento Cadê o Bento? Bento Também A gente tem maravilha Bento Você também Vem até chefe de gabinete E tem feito um trabalho Excelente E dando também todo o suporte Abriu mão a terra Puxou nele Não é mesmo? Do que ele mais gosta de fazer Para ficar a gente com a gente Obrigada O que ele mais gosta de fazer É o que ele mais gosta de fazer É o que ele mais gosta de fazer Todos vocês são extraordinários Muito obrigada Quero agradecer os vereadores Todas as lideranças Que estiveram comigo Todos os dias Todos vocês Têm um lugar Que é muito especial No meu coração E a Daniela Vai continuar Essa aqui Posso chegar no maior carro Porque Deus achar Que eu tenho que chegar Porque esse carro Já é um carro muito grande Muito forte Patente muito alta Mas eu continuo A mesma pessoa Porque a humildade Ela abre portas Eu não vou chegar lá Eu falo brincando Braba tem nome Porque foi até Ela até ganhou uma blusa A braba tem nome Talvez até porque A Daniela vai ter papo reto Mas porque eu também Isso aí Sem mimimi, Tatiana Igual você Braba também Porque Eu sei exatamente A minha responsabilidade E como eu falei Eu respeito cada um Na sua função Desde aquele que está entregando água Aquele que ir para o chão Aquele que está dirigindo Todos são importantes Ninguém mais Ninguém menos Todos 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 são importantes Então muito obrigada Que Deus abençoe A todos vocês E vamos continuar Filhos E unidos Obrigada